Olá, pessoal! É um prazer grande de a gente estar aqui iniciando o nosso projeto, o nosso podcast No Secreto. Nossa maior intenção aqui é trazer para vocês informações sobre atualidade, geopolítica, história, fé, de quebrar paradigmas e desmistificar preconceitos, conceitos, trazer ícones que variam em diversas atuações. E aqui o nosso interesse é realmente trazer informação para vocês e entrar no secreto de cada convidado. E o nosso primeiro convidado de hoje é um privilégio. A gente tem aqui o nosso plaque crente, o nosso eterno Aleph, que sabe tudo de Bíblia, tudo de política, tudo de final dos tempos. Ele sabe tudo de tudo, gente. Tudo de tudo. A gente está perdido, não sabe como começar, porque todos os assuntos, ele é roteirista, ele está com um filme aí que ele escreveu, que ele produziu, ele tem um monte de livro para apresentar para vocês, ele escreve histórias em quadrinhos. Então, assim, a gente tem o privilégio de receber hoje aqui um convidado mais do que completo, que é o nosso querido Felipe Fogosi. Nossa, muito obrigado. Estou muito feliz de participar do primeiro episódio, né? Isso aqui é histórico, assim. Então, já desejar para vocês muito sucesso aí, que seja o primeiro de centenas, milhares aí. E vamos embora para as perguntas de vocês. Vamos que vamos. A gente queria começar esse programa com você, querido, querendo entender o que que permeou a sua história para que hoje você pudesse contar todo esse currículo gigante seu de ter entrado na política, ter sido um galã da Globo, autor de histórias em quadrinhos. A gente quer entender o que você, de fato, sonhou quando criança. Então, eu falo que a minha carreira profissional, o que eu faço hoje, é um desdobramento do que eu fazia quando eu era criança, na verdade. E, na verdade, todo ator, assim, quem trabalha com arte, né? Porque em inglês o verbo para atuar é to play, que é o mesmo para brincar. Em francês é joer, que é o mesmo para brincar. Então, eu, desde pequeno, assim, sempre tive uma coisa muito grande com história. História era algo que me... E hoje, obviamente, né? Mas com história, contar a história... É, esse fenômeno da história, entendeu? Por que que história... Por que que é uma coisa inata do ser humano? Por que que, né? Desde que o homem... Nas cavernas... Da onde eu vim, né? Essa dúvida que a gente fica desde criança, assim, nossa, por que que eu nasci? Da onde que eu vim? Essas dúvidas já pairavam sobre você. História, contar a história... Primeiro que, assim, a gente pensa a nossa vida como se fosse uma história, né? É uma coisa, assim, relacionada ao passado, presente e futuro, né? O Aristóteles, que é um filósofo grego, que foi um dos caras que escreveu sobre história, né? Ele fala dos três atos, né? Então, que... História, geralmente, tem três atos, né? Começo, meio e fim, que é básico. Mas por que? Porque na nossa vida, né? A gente pensa, a gente vê a nossa história dessa forma, né? A gente sempre... Você vai contar como é que foi o teu Réveillon. Você vai contar... Ah, eu me preparei depois quando aconteceu e, às vezes, não é o resultado disso, né? Então, obviamente que eu não tinha isso formulado na minha cabeça. Eu não entendia, né? Tinha na essência, mas você não sabia o que era. É, mas isso sempre me chamava muito, assim, né? Desde criança, ver filme, ver desenho, ver brincar, criar história, né? Porque a criança tá brincando, ela tá nesse mundo imaginário e tá... E criar personagem, né? Criar personagem. Meu filho cria personagem o tempo todo. Eu lembro muito de mim. Sim, sim. E Jesus usava história, né? Então, por quê? Porque a história, você tem essa facilidade de fazer com que as pessoas se coloquem, né? Na posição dos personagens e, vamos dizer assim, quando a história é boa, quando ela emociona, você, né? Em grego, eles falam que é o tal da catarse, o processo catártico, né? Você se identifica com aquele personagem e você vive aquelas experiências emocionalmente, algo que, racionalmente, muitas vezes as pessoas teriam dificuldade, né? Às vezes você tem uma série de questões racionais que já vão te bloquear, mas como entra por um caminho emocional, a história, então você se permite se colocar naquela situação. Então, é uma ferramenta muito fácil, né? Não é à toa que o pessoal, storytelling virou moda, né? Tem muito executivo fazendo curso de storytelling, né? Mas é exatamente por isso, porque o nosso cérebro, ele funciona dessa forma, né? Então, eu sempre, né? Meu pai era um leitor de quadrinho, por exemplo, antes de eu, né? Então, ele, antes de eu ser alfabetizado, ele já me comprava quadrinho, cinema era uma coisa que eu, né? Óbvio, eu gostava de ir no circo, de ir no zoológico, mas cinema era o que eu, era o meu... Brilhar os olhos. Era o meu passeio preferido, assim, quando é meu final de semana, o que que vão fazer? Sempre que iria ir no cinema, assim. E você já se via no cinema, assim? Você se imaginava? Então, é... Tem algumas coisas também paralelas, assim. Minha mãe, ela foi em manequim, né? Na época, eu não falava nem o meu nome. Não era maneiro. A minha também foi. A minha foi daquela... Flávio Cavalcante, sabe? Flávio Cavalcante. Eu fui no programa do Flávio Cavalcante quando era pequeno. Enfim, e aí, às vezes, ela me levava em trabalho, né? E o produtor... Então, por exemplo, acho que eu tinha uns três, quatro anos, eu fiz um comercial. Quando lançou o picolé de limão da Kibon, eu fiz o comercial, assim, né? Mas, pra mim, eu tava brincando. Eu não sabia, né? Sim, tem a noção que é um trabalho. Óbvio, né? Ela já falou, meu filho vai ter, assim... Mas já tinha essas coisas, assim, de estar num set, de... E você vai vendo ao longo dos anos, você fala, assim... Cara, eu acho que Deus tinha um propósito nisso, assim, sabe? De ter uma vocação, de ter um chamado, assim, né? Então, pra mim, as coisas foram acontecendo, assim. Meu primeiro trabalho, eu tinha 14 anos com carteira assinada. Foi numa locadora de vídeo, porque eu queria ver filme. De tanto que eu era nerd, assim, eu queria... Eu sou da época que a gente ia alugar filme. Então, pra galera que é mais nova, era esse ritual de a gente ir ver filme, né? A família inteira. Então, assim, as coisas foram, nessa época, mesmo na escola, assim, eu gostava de desenhar. Fazia a historinha com os meus amigos da classe, assim, brincando, zoando todo mundo. Mas você fez o roteiro da sua... Eu tô só pulando aqui. Mas você também fazia os desenhos? Nessa época, eu fazia os desenhos também. Já gostava de desenhar, de CD. Já gostava, já. Sem técnica nenhuma, assim, mas já tinha esse, vamos dizer, esse impulso. Queimava, né? Esse impulso criativo, né? E, de novo, nunca imaginaria que isso fosse virar... Trabalho. Trabalho, né? Anos depois, assim. Mas já tinha... E isso que eu acho importante, assim, né? Eu dou palestra também, muitas vezes. Palestra principalmente em escola, né? Já dei pra rede pública aqui de biblioteca em São Paulo. Falando pra criança e pra jovem, adolescente, que muitas vezes esse... Se a pessoa tem... Porque, de repente, o outro tem pro esporte, né? O outro tem... A gente vai tendo as vocações, os dons, né? Mas se você tem, não despreze. Porque, de repente, isso pode ser uma porta, né? Pra você, né? Exato. Pro teu futuro, na música, onde for, né? Porque, às vezes, ainda na sociedade, a gente encara isso, muitas vezes, como os... Ah, não. Isso é menos, né? Isso não é como o advogado, é o engenheiro, é o médico e essa parte criativa é menos, né? Quando, na verdade, todo mundo consome cultura, né? Sim. O médico, o advogado, ele chega no final... Mas ninguém quer que os filhos, né? Fala assim, ah, não, vai ser médico, né? Quero que você seja cantor, não, vai ser... Você vai ser artista, né? Não, não. Mas, na verdade, eu acho que a realização, né? A tua realização pessoal e até mesmo financeira, porque eu acho que a probabilidade de você ser bem-sucedido é fazendo o que você... Sim. O que você, né? No teu rio, fluindo no teu rio. O que você gosta e aquilo que você foi criado pra, né? Se a gente acredita que tem um propósito, né? Enfim, então... Aí eu... As coisas foram acontecendo. Com 15 anos eu fui fazer curso de teatro, né? Porque eu não queria só mais assistir, mas eu queria participar de alguma forma, né? E antes, sem imaginar que eu viesse a ser ator profissional. Era realmente porque eu queria estar participando de aquilo de alguma forma, né? Você tinha essa vontade de levar sua voz, de levar já algo que você acreditava... De me expressar de conta a história, né? É, eu tinha um... Eu morava nessa época no Portal do Murumbi, num condomínio aqui, e tinha uns amigos, tudo nerdzinho, né? 13, 14 anos, que a gente pegava a câmera de um amigo nosso, uma câmera VHS, e refazia as cenas dos filmes que a gente gostava, entendeu? Eu fazia isso também, né? Mas seus amigos eram nerds já, de câmera, essas coisas? Não, mas tudo caseiro, tudo caseiro, assim, sabe? Mas ele liderava a galeria, entendeu? É, a gente pegava o filme, sei lá, Guerra nas Estrelas. E a gente estendia, fazendo, não, mas então vamos continuar a história, entendeu? É, já estava o segundo capítulo. A gente pegava os personagens que a gente gostava em roteiro. Então, enfim, era essa forma de já estar, de novo, de uma forma lúdica, completamente despretensiosa, mas assim, já meio que exercendo essa coisa criativa, né? E aí eu fui fazer... Foi muito interessante que eu falo que quando eu me converti, com 15 anos, foi uma... Eu creio também, né? Que você tem épocas meio que decisivas de transição na tua vida, né? Então, foi o ano que eu me converti, com 15 anos, e foi quando eu comecei a fazer teatro. Eu fui fazer no Célia Helena, que era na Liberdade, na época, né? Agora é no Itaí. Sempre foi, né? Mas era pra mim uma aventura, que eu saía da escola, estudava de manhã, terminava, pegava dois ônibus pra cruzar a cidade, pra ir pro curso, mas ia amarradão. Amarradão, felizão. Era aquilo que me enchia o olho, assim, sabe? Nossa, eu fazia marco na Ima quase na mesma época. E era a mesma coisa, saía da escola, pegava o buzão feliz, ia pro centro da cidade, passava um dia lá. Então, né? Essas coisas marcam, assim. Eu tinha 14. E logo em seguida eu comecei a fazer comercial, comecei a pegar muito comercial, né? Porque eu era bom de texto, assim, fluía bem. Mas eu achava ainda que isso, numa época que, pessoal, né? Isso, 89 pra 90, tá? Então faz muito tempo não tinha internet, não tinha TV a cabo, né? Só tinha TV mesmo, aberta. Não tinha nem mensagem, né? Não tinha nada, né? Não mandava mensagem. Mas, assim, só tinha basicamente a Globo no Rio fazendo novela, né? Mesmo aqui o SBT não fazia, né? Não tinha manchete, não fazia recorde, não fazia. Então, assim, era muito distante, né? Então, eu, naquela época, eu achava que ia fazer publicidade, que também era uma coisa que mexia com criatividade. Sim. Você queria usar a sua criatividade. Eu sempre ia fazer alguma coisa, né? Porque eu também já gostava de desenhar, já. Então, eu achava que publicidade era a coisa mais, vamos dizer, séria, né? Factível, assim. E mais fácil de você alcançar num sonho. Mas como foi? Se converter e entrar no meio artístico no mesmo ano? Ao mesmo tempo, é. Então, a princípio parece totalmente antagônicas, né? Mas, pra mim, não... Foi tranquilo. Eu não via dessa forma, né? Primeiro que, na época, só de estar... Nessa época, eu estava estudando no Objetivo Murumbi. Eu estudei a minha vida inteira fazer o colegial, vamos dizer, no Objetivo Murumbi. E, ali, eu já senti essa questão, essa diferença de não ser mais do que a gente chama do mundo, né? Por quê? Porque troca os valores, assim. Então, eu tinha uma bibliazinha dos gideões, assim, aquelas de bolso. E chegava no intervalo, né? Das aulas lá. E eu ia, né? Estava naquele primeiro amor, assim, de... E eu ia ler a bíblia. E meus amigos, eu falo assim, meu... Você tá fazendo isso, né? Daí, enfim, né? Pai os anternos. Minha habilidade era de Clark Crente, assim. É muito mesmo! Parece. Mas é. Mas é. Então, é isso. Porque... E essa galera que, há pouco tempo atrás, eu tava indo no Up and Down. Tava indo no Círio, sabe? Assim, na boatezinha, assim. Aquela coisa... U.S. Sei lá. É, U.S. Beef and Rock e tal. Colômbia. As coisas de vídeo velho, né? Gente, eu tô voltando! Nostalgia. Ai, que senhora! Mas, assim... Eu continuava eu, assim. Meus amigos falaram, meu, eu continuo só que... Mais legal. Eles começaram a ver que eu... Por exemplo, eu parei de beber. Eu comecei a beber com 13 anos. Com 15 eu parei de beber. Então, eles viram que teve uma... Nunca usei droga. Nunca fumei. Então, teve uma mudança que daí, pra alguns, eu começava... Eu começava a falar de Deus, assim, né? Eu começava... Pra quem eu sentia que tava curioso, que tava perguntando, assim, né? Pra pescado. É. Então, assim... Dentro da... Vamos dizer, da carreira que eu tava... Pra mim, era natural, assim. Depois, na verdade, quando eu entrei na Globo, que eu fui ver... Realmente, né? Tamo dando um saltinho no tempo aqui. Com 17 eu comecei a trabalhar na Globo. Mas, por questão, assim, de posicionamento na mídia. Porque era uma época que na mídia não tinha, né? Hoje em dia é muito mais... Não é estranho como era naquela época, né? Hoje em dia as pessoas estão acostumados, né? É. Então, a ideia que se tinha naquela época do cristão era do irmãozinho da Assembleia, com terno, né? Um estereótipo, né? A tiazinha do Coque, né? A tiazinha do Coque, né? Eu mesmo nunca tinha tido um amigo evangélico, crente, cristão, né? Se a gente tinha esse, né? Eu vim de uma família católica... Eu brinco católica, espírita, esotérica, romana, né? É igual a Vieta. Porque a gente tinha um brasileiro de crer. É. Então, foi uma, assim... Foi um aprendizado, né? Mas posso voltar só pra gente não perder? Como foi uma conversão? Como foi a sua conversão? Aos 15 anos. Então, foi... É muito louco se converter aos 15 anos nessa época. É como que você encontrou Deus, assim? Então, eu vou contar. Eu tava fazendo compras de Natal com a minha mãe. Eu acho que era dia 23 de dezembro, se eu não me engano, de 89. Por aí, 22, 23. A gente tava na fórum da Oscar Freire na época. E ela encontrou um amigo que ela não via há muitos anos. Um cara que, na verdade, era amigo dos meus pais. Eu não era nem nascido nessa época, né? Quando minha mãe foi maniquim. Então, ela tinha alguns amigos também. Esse cara era... Ele era... Bailarino, na verdade, né? E ele se converteu. Enfim, minha mãe começou a ter uma doença chamada calcificação da válvula mitral. Porque ela teve febre reumática quando criança. Então, era uma das válvulas do coração que começou a endurecer. E os médicos davam, assim, um diagnóstico terrível pra ela. Que, assim, se não operasse em seis meses, ela ia falecer. Era uma coisa... E eu, de certa forma, vi. Ela ainda era nova, né? Minha mãe era uma mulher muito bonita, assim. Mas eu vi ela... Essa doença meio que já começando a... Ela tava cansada, debilitada, né? E fora a questão meio que emocional mesmo, né? Porque meus pais tinham se separado, sabe? Foi um pouco uma série de baques, assim. Meio que antecede um pouco da conversão. É, é. Então, né? Também a questão de... Com a separação dos meus pais, assim... Nossa... Nossa vida financeira, vamos dizer, também piorou muito, né? A qualidade de vida piorou bastante, né? Meus pais meio que se desfizeram dos imóveis que a gente tinha. Apartamento, casa no Guarujá e tal. Porque é separação, aquelas coisas, né? Enfim. Então, assim... Tava num momento meio difícil, assim, sabe? E aí, ela encontrou esse cara, né? Esse amigo que não via há muito tempo e começou... Ela assustou, né? E aí, começou a falar. E ela falou da questão da doença. E ele na loja, né? Ele dentro da loja... Eu tava junto, né? Ele falou assim... Não, você acredita em Jesus? Se você... E a gente... Minha mãe era católica e tal. Não acredito e tal. Mas ele começou... Não, mas você... Diz que ele é, né? Que o Senhor e o Salvador da sua vida. Quer dizer... Que você já, né? Confessou. Basicamente, né? Uma oração de... Um apelo. Um apelo ali na loja. Dentro da loja. E minha mãe orou ali com ele, né? E eu tava junto. Eu presenciei e tal. E ela começou a frequentar a igreja. E eu comecei a ir junto. Daí, eu tinha um irmão mais velho que já faleceu. A gente começou a ir na igreja também. Daí, claro que cada um teve a sua conversão individual, né? Logo em seguida, eu fui batizado em casa, sozinho, né? Também, né? Em casa, todo mundo se batizou. Era no espírito, né? Seu pai também? Não, meus pais eram separados, assim. Depois, eu orei com ele algumas vezes, né? Pra que ele confessasse a Jesus. Inclusive, pouco antes. Quando ele tava internado, pouco antes dele falecer. Eu também... Então, eu creio que eu vou encontrar ele na glória, assim. É a promessa que a gente tem. Mas, assim, foi um período de muita mudança. E esse cara, né? O Tomás, o nome dele. Na época, minha mãe falou assim... Poxa, ele tá querendo fazer teatro, né? E ele que me indicou o Célio Helena. Ele falou, vai aqui e vai. E ele me deu o endereço e falou, mas vai. Porque já vai fechar o... Então, é do ano seguinte. Do ano de 90, né? Tipo, um mês depois, né? Não, eu fui no último dia. Olha como Deus, as coisas são... Deus faz tudo, perfeito. Como o status, o teu... Junta o jogo, né? De teatro. Não é destino, mas o teu... Tudo costurado, né? Tudo costurado. Então, eu fui no último dia que eu podia me inscrever. Fiz a prova lá. E passei e comecei logo em seguida, no ano seguinte, a fazer o curso de teatro. Então, foi muito determinante, assim, né? Sim. Enfim. E aí, quando eu tava trabalhando, ralando nessa época, de novo, comecei a... O que eu fazia primeiro, por diversão, que era trabalhar na locadora. Porque eu era a locadora do portal, porque eu ia todo dia lá. E aí, um dia, saiu alguém e a gerente, que era minha mãe, que falou... Meu, você não quer ganhar? Vem trabalhar. Você já vem. Vem mais que eu, né? Você vai tá aqui. Então, pelo menos, você ganha, né? Aí, eu falei... Pô, legal. Então, né? E foi muito bom, porque eu aprendi a trabalhar, também a ter responsabilidade. E logo depois, às vezes, preparo as coisas, assim... Tinha dois, três comerciais meus, assim, sabe? Um do Fiat, daí um do Bradesco, assim, sabe? E... E eu não sabia, mas isso já... Depois eu soube, né? Quando eu já tava dentro da Globo, né? Que eles já estavam vendo, assim, né? Falaram assim, ah, quem é esse garoto aí, né? Então, quando foram fazer uma minissérie aqui em São Paulo, chamada Sex Appeal, que era uma minissérie que se passava em São Paulo, eles, basicamente, foram em todas as agências de São Paulo, faixa etária, pra fazer teste. E eu... Falou na Piovani, não era? Falou, né? Estreou toda essa geração, né? Carolina Dick, Maluana, Daniela Wines, Camila Pitanga, todo mundo estreou junto nessa... O Nico Puig também, enfim. E é isso, eu fiz o teste, né? Eu lembro que não tinha a Globo ainda, era no centro de São Paulo, lá na Teodoro... Na Marechal Deodoro. E parecia que tinha o São Paulo inteiro ali no casting, assim, sabe? Todo mundo tava lá... Todas as carinhas conhecidas, né? E aí é isso, eu fiz o teste lá, na hora, foi dirigido pelo Ricardo Washington, que eu não sabia quem era, que, na verdade, era o diretor, mas ele... Acabou o teste, ele falou pra mim, vai tranquilo, assim, num sentido que... Pegou! É, eu senti, ele não... Eu fui correndo de lá do centro, eu morava em Moema, nessa época que eu fui correndo de lá até Moema, de tão empolgado que eu tava, subi a consolação, toda vez que eu vi um ponto de ônibus, eu falei, vou parar, não, vou continuar. Eu chegava, cheguei na Paulista, falei... Não, vou continuar. De tanta drag, né? E aí, esperando, será que... Mas ele... Daí, sei lá, uma semana, alguns dias depois, né, o telefone tocou, a pessoa da gente, pô, pegou... E aí, de repente, aí é outra coisa, né? Indo pro rio, vendo todo... Muda a vida da noite pro dia, né? É, mas era uma coisa que eu... Era um sonho impossível, assim, que... Literalmente de Deus, né, Fê? Enfim, e aí, voltando à pergunta que vocês fizeram sobre essa coisa que você fez sobre a carreira, só tinha, na época, eu acho que o... Era, acho que só o Dedé Santana que tinha... Que tinha... E acho que o Nelson Nedi também, que publicamente falava que era cristão. Agora, não tinha ninguém numa novela, por exemplo... Eu sabia que o Dedé Santana era crente. Na época... Mas demorei mais pra me convencer. Mas no meio ali não tinha ninguém, só você. Só tinha eu. E tinha funcionários, né? Tinha um encontro de funcionários da Globo, mas assim, gente... Tipo o Marcelo lá na Globo. Desde o financeiro, do homo xarifado, sabe assim? E aí, o pessoal se encontrava. Tinha umas reuniões de vez em quando, mas... Eu nunca escondi, né? Assim, mesmo pra galera que eu ia fazendo amizade. E era muito interessante que... Eu acho que também funcionava pra quebra de estereótipo, assim. De que eles... Ah, não. Que o cristão... Daí eu falava, não, eu sou, mas eu tô aqui. Eu sou. Sim. O princípio do No Secreto é exatamente esse. Quebrar paradigma. Sim. E desmistificar a fé. Porque a gente agora... O que você falou. Tem muita gente cristão, que já é artista, que tem vários meios de atuação. Mas no seu tempo, ninguém entendia. Sim. E o que que te diferenciava, Fê? Então, tinha isso. Daí, por exemplo, a gente... Quando tinha uma baladinha, eu ia também. Mas é isso, eu não bebia. Daí, mas por que você não bebe? Eu falo, cara, eu não bebo porque não... No começo eu falava, não, porque eu não gosto. Daí, quando eu via que tinha algum propósito, eu começava a falar mais. Te amar mais. Por que que você tá fazendo isso? O que que isso... E mesmo assim, né? Obviamente, não vou falar as pessoas. Mas assim, já tinha atores jovens, assim, que estavam tendo muitos problemas com droga, por exemplo. Entendeu? Então, oportunidade que eu tive de... E isso eu vou falar, porque não tem problema. Mas no sentido de expor, assim, eu fiz... Logo depois que eu fiz uma novela chamada Olho no Olho, né? Que foi uma novela que fez bastante sucesso. Eu fui fazer uma peça chamada Zero de Conduta, que era com os galãs da época, vamos dizer. Então era o Marcelo Farias, o Pedro Vasconcelos, então era uma galerinha. E a gente viajou o Brasil. A gente começou em Manaus e a gente foi... Rodou. Descendo, né, Manaus, Belém, Fortaleza, viemos todas as capitais com a peça, né? Então, era aquela coisa meio bitomania, assim, sabe? Porque as adolescentes, né? Então era... Tinha toda essa loucura. Malenda Globo. Todas as séries do Brasil. Só que a gente chegava toda a cidade, né? A gente chegava no hotel. A gente devia... Em cada quarto ficavam dois atores, né? Dividia. Então eu ficava com o Duda Ribeiro, que foi um... Era um ator mais velho, que não tinha feito muita TV na época. Ele tinha feito teatro. Depois ele fez TV também. Fez filme, inclusive, com... Tem o Dona Flor e seus dois maridos. A nova versão ele fez com o Marcelo Farias, enfim. Mas ele era um cara mais de teatro, mas muito, muito legal. E o que acontecia, né? Toda vez ia... Meu, normal. Zoava, brincava, junto, sabe? Bagunça. Mas tinha coisas que eu não fazia. Você não ia até o fim, né? Não, tinha coisas que eu não fazia. Você tinha o seu limite. E toda cidade que a gente chegava, que a gente tava em turnê... Chegava no quarto hotel, eu... Tinha, óbvio, duas duas camas. Tinha aquele criado mudo ali, do lado de cada cama. Eu pegava e botava a minha Bíblia, né? E eu não... E aquelas coisas. A gente acha que não tá impactando, mas tá impactando, né? E, óbvio, tinha meu momento ali de oração e tal. E o cara, ele sempre respeitava, sempre... Mas olha só como são as coisas, né? Acho que, tipo, uns 20 anos depois, assim, né? Eu soube que ele tava com leucemia, o Duda, né? E uma vez a gente se cruzou no Rio. Pô, aquelas coisas, né? Quando você trabalha assim, você cria um laço. E depois, mesmo que você não se veja... É um vínculo eterno. Quando você encontra de novo, você sempre tem uma amizade e tal. E aí, eu tinha visto ele e tal. Ele já tava já com filhinho e tal. Depois, quando ele tava... Ele passou, teve uma época bem ruim do tratamento dele lá de quimio e tal. Da leucemia. Aí, ele melhorou. E aí, meio que voltou. E aí, nessa, quando voltou, já com... Isso, eu não lembro se foi quando foi. 2008, 2010. Eu já tinha o Facebook. Eu lembro porque a gente se falou pro Facebook, né? E aí, a gente falou. Pô, e aí, Duda? Cara, e tal, né? Eu já sabia da questão da doença. Ele falou... Olha, é aquelas coisas, né? Ele falou... Filipe, sabe que, cara, o que tem me ajudado muito agora foi lembrar de Deus. Eu não lembro se ele falou exatamente o relacionamento com Deus. Sim, mas marcou. Mas como era de você, sabe, de você com a Bíblia. E isso, eu tenho me... Nesse momento que eu tô passando, isso tem me ajudado muito, assim. Eu tô lendo a Bíblia e tal. 20 anos depois, né? A palavra não volta vazia. A gente não sabe como se impacta a vida das pessoas, né? E aquele... Aquela máxima, né? Cristã que diz assim, né? Pregue, se for preciso, fale, né? Se for preciso, é. Então, é... A gente tá viva, né? É isso, né? Óbvio, né? Todos... Todos somos humanos. A gente ainda, né? Tá num processo aí de... A gente erra. A gente... Mas assim... Deus me usou muito nesse sentido. Mas aonde foi difícil pra você? Você não bebia? Você não usava droga? Pra mim, o difícil era... Mulherada. Mulherada. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tinha muito assédio, eu queria ter uma namorada da igreja. E era uma época também que não tinha meninas bonitas como vocês na igreja. Não tinha bola de neve. Entendeu? Sério. É verdade. E a concorrência. Os papais, né? Então, era muito difícil. Eu lembro que eu conheci a Priscila e o Rina na Renascer em 94, 95. É... Todo mundo novinho ali. E o Rina começou a fazer a célula do bola na garagem ali. Sim, verdadeiro. E, inclusive, na época, a Priscila me chamou. Mas eu falei... Eu não sou surfista. Mas eu não tenho essa na TV. Vamos lá. Você fala a TV é a cara dela. Então, eu fiquei amigo do Rina dessa época e tal. Então, aí que começou a mudar um pouco. De ter uma galera um pouco mais... Tipo Ufa. Mas, assim... Ainda tinha essa dificuldade, assim, de... Então, eu tive, né? Tentei trazer algumas namoradas pra igreja. Conhecia no mundo e tentava... E quebrei a cara algumas vezes, assim, né? Mas essa era... E teve vezes, assim... Essa foi a pedra no sapato. O espinho na cara, né? É, teve vezes, assim... De eu estar lá no rio e... Pisar na bola e pegar uma ponte aérea e... Tipo... Na época, o Estevão, né? Que era o... O Estevão me ajudou. Ele ia chegar chorando. Eu falei, Estevão, pequei, tal. Pequei de novo. Pequei de novo. E ele, com sabedoria, fala... Pô, não, né? Porque era isso. Era jovem. Com muita... Isso que eu falo. É uma tentação hard. É. Porque uma coisa... É único, né? Não tem um amigo ali junto no trabalho pra te dar a força, né? Tem uma coisa, assim, né? É a tentação, tipo... Aquelas meninas que você vê na revista, assim, sabe? Que não é, né? Se fingindo naturalidade ali, né? Então, assim... Mas é isso, né? Deus também fala que não permite tentação que a gente não possa suportar, mas tudo é aprendizado, né? Então, por exemplo, em 98, se eu não me engano, eu tava fazendo uma novela das sete chamada Corpo Dourado e a Caras me chamou pra fazer uma matéria na igreja. Foi a primeira vez que eu fiz uma matéria... Eu já falava em algumas, né? Sim, sim, sim. Eu sempre falava, né? Mas, assim, uma matéria... Então, foi uma matéria de quatro páginas na Caras, assim... E eu, literalmente, com a Bíblia, assim, dentro... Tipo, acho que era o galão de... O galão de... Muito bom. E foi uma semana antes, teve aquela coisa do pastor do Universal que chutou a santa. E isso criou uma... Uma divisão, né? Criou um mal-estar, assim. E logo em seguida, depois, eu fiz essa matéria. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que foi importante, né? Pra... Eu sei porque depois, ao longo dos anos, teve gente que... Cara que depois já... Ou me encontrou, me escreveu e falou... Pô, eu não tava na igreja, minha mãe era cristã, mas ela falava... Ah, aquele cara é o ator, mas ele é da igreja. Mas ele é da igreja. E depois eu fui pra igreja e tal. Mas, assim, isso eu acho que fez trazer nacionalmente, vamos dizer, na cultura. Fala assim, pô, olha, tem alguém que é da mídia e tá na novela e é cristão. Mas eu vejo muito, assim, voltando... Quando Deus te colocou, assim, junto, né? Que ele colocou você como ator e como cristão. Uma missão. De romper naquela época. Você rompeu, você rompeu. Você foi usado. Sim, sim. Foi corajoso de falar. Sim, mas eu não tenho nada. Eu tô te marcando pra você ser luz. E o maravilhoso, né, disso que a gente fala, né, de estar no centro da vontade de Deus, né, de cumprir o propósito, que ao mesmo tempo que você... Deus é tão bom que ao mesmo tempo que você se realiza... Porque nessa época eu tava me realizando profissionalmente, né, era o que eu sonhava e eu tava cumprindo. E, na verdade, ele tá falando assim, ó, eu vou te deixar você... O propósito é outro, né, você... Mas você vai... Você vai... Isso também vai... Não vai se perder, hein, tipo assim, né? Não vai se perder, eu vou te colocar... Não vai se perder os desejos do seu coração, né? Exato, exato. Mas é que tá, mas é que os desejos funcionam simultaneamente com levar o reino, né? Com expandir o reino, né? Então, uma coisa... As coisas não se... Não entram em conflito, assim, né? É um Deus de paz, né? É. De confusão. Eu continuei, né, quer dizer, sempre fazendo teatro também, sempre... Nessa época mesmo já escrevendo, né, roteiro, sempre tendo essa vontade de contar as histórias que eu queria contar, não só... Porque quando você interpreta, a história de alguém que escreveu, que muitas vezes podem até ter valores que você não concorda, entendeu, né? Agora, quando o problema... Porque, claro, peça de teatro, você lê a peça inteira, quando você recebe, então você já sabe do que se trata. Daí você fala, não. Escolhe sim ou não. Agora, novela, muitas vezes, não, porque novela você tem... Você vê o roteiro no dia, né? Exato. Não, você recebe o perfil do teu personagem, você lê a sinopse da novela, mas novela tem, vai durar um ano. Pode virar qualquer coisa, né? Pode virar qualquer coisa durante a história, né? Então, graças a Deus, meu, acho que você me preservou de nunca... Você não tem que fazer um loucão, um drogado. Não, isso eu até fiz na Sex Appeal, mas foi legal, porque primeiro que foi um desafio como ator, mas o personagem tinha uma redenção. E depois eu vim saber, olha só como são interessantes as coisas, né? Que o autor da minha série na época, né, o Antônio Calmon, o personagem que eu fazia, que era um drogado, mas junkie mesmo, viciado de injetar na veia, né? O final dele era outro. E ele disse que conforme a gente foi se conhecendo, conforme eu fui pelo trabalho, ele falou assim, não, eu vou mudar a história por causa dele. A mão de Deus tá... Com certeza, entendeu? Inclusive, o personagem ia ser meio mexê, entendeu? E até porque viciado e tal, mudou totalmente a história. Mas era uma história de redenção, meio que do... Porque no final, o cara, ele sai das drogas, assim, sabe? Então... Ah, sim. E olha que interessante, né, como as coisas são também... O meu personagem, né, que é o Júlio, desse trabalho, ele desenhava, ele fazia quadrinhos na história. Nossa, eu tenho uma história muito parecida. E Deus predestinando já, te dando a letra já do que ia acontecer. E depois, né, a gente vê em retrospecto, você fala assim, cara, quanta coisa, né, que tava... Quantos pontos que você consegue ligar, assim, né? Mas sabe o que é o mais louco de tudo isso, assim, é que você não sofreu preconceito por ser cristão. Você conseguiu ou sofreu? Aí, calma que vamos continuar, né? Então, assim, né, então eu lembro que eu falei dessa história da matéria e tal. Anos depois, acho que em 2013, 14, por aí, eu já tinha trabalhado na Band, eu já tinha apresentado um programa lá, e daí a diretora artística me chamou pra conversar, porque eles estavam, na época, com o projeto de fazer um programa cristão, e seria ser meio que o primeiro programa cristão aberto em sábado, tá? Mais ou menos o que o Raul Gil fazia com os cantores gospel, mas daí... Pra lançar... 100% cristão, né? Não só um quadro dentro do programa. É. Tá. E aí, a gente conversando e tal, e ela tinha sido da Globo, né? Ela tinha sido produtora da Globo também, na época que eu tava lá na Globo, e ela, nessa conversa que a gente conversando, ela falou, poxa, mas e como... Nisso eu já tinha mais de 20 anos de carreira, né? Como é que você fazia? Eu falei, eu não sei, porque... Eu sempre falei, eu nunca senti preconceito, né? Mas ela falou, é, mas quando a gente, naquela época, desse momento, a gente tinha reunião dentro, entre... Entre eles, né? A gente falou, o que a gente vai fazer com ele? Porque ele tá promovendo publicamente algo que a gente não... Que é contra tudo que a gente quer pregar, né? Até mesmo comercialmente, entendeu? O que vende, né? E até mesmo você pensar que, né, o cristão, pelo menos duas vezes por semana, vai na igreja, não tá assistindo TV, entendeu? Sim, sim. Então, a gente não tá consumindo a nossa cultura, exato, né? Isso. Então, assim, e ela me falou, então, aí foi pela primeira vez que eu entendi, ah, então... Mas eu não posso falar que eu senti em nenhum momento, tanto que eu fiquei 10 anos lá contratado. Tipo, desrespeito, né? Não, 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 nunca lhe de ninguém. E quando você se declarou, porque é muito louco, assim, ah, não sofri nada como cristão, mas aí você, em algum momento da sua vida, você se declarou conservador, de direita e político. Isso sim, isso eu sofri recentemente, né? Eu sofri muito mais retaliação do que como cristão. Entendi. Aí sim, foi uma coisa... Tipo, te tiraram de trabalho, você acha? Sim, no sentido, porque quando eu, a princípio, tava, né, na minha, mas chegou no segundo turno da eleição de 2018, que eu me pronunciei... Fiz um vídeo no Instagram falando quem que ia votar, porque chegou no segundo turno e falei, não, agora eu vou falar, né? Como qualquer brasileiro, né? Sim, se posiciona. E aí, acabou que viralizou, deu mais de 100 mil views e tal, e eu entrei na lista negra do PSOL, e aí eu tive diretores de elenco, que eu já tinha trabalhado há mais de 20 anos, me escrevendo, falando assim, olha, você não vai mais trabalhar. Cancelado. Literalmente, entendeu? Tipo, alguns até querendo na brodagem, assim, sabe? Tô te avisando. Tô te avisando e tal. Pensa bem. Então, assim, realmente, eu senti aqui, graças a Deus também, né, nesse momento eu já tinha, eu já tava com esse, né, produzindo. Os quadrinhos. Não tava dependendo do, né, de emissor, entendeu? Eu tava também, já tava no processo de produção do filme que eu lancei, do Rodeio Rock, que eu escrevi. Ele tá no cinema agora? Ele tá nas plataformas agora, né? O pessoal pode assistir na iTunes, no YouTube, Amazon, né, Vivo, na Claro. Você escreveu. Eu escrevi, eu sou produtor associado, faço como ator também, tenho o elenco Lucas Luca, Carla Dias, um super elenco, uma comédia romântica musical com bons valores, assim, também. Então, pra mim, foi um presente de Deus também, de anos, né? Eu escrevi em 2011, pra vocês terem uma ideia, e a gente foi rodar o filme em 2022, pra lançar em 2023. Então, tem processos, né, processos, assim, mas aproveitando o que eu falei, então, assim, desde 2015 eu tenho, né, feito esse trabalho que, pra quem não conhece, é cinema em forma de papel, né? É isso aí. Então, eu, por exemplo, né, esse é o último que eu lancei, que é pra toda a família, né, com também, todos têm valores... Esse que era o cachorrinho da sua mãe? É, esse que era o que era inspirado, né, nessa história da minha mãe, né? Mas é pra todo mundo que gosta de cachorro, a importância que o animal, né, tem pra gente, pras crianças também, como ensina... Eu acho importantíssimo a criança aprender a ter responsabilidade, cuidar de um animalzinho. Eu tenho só quatro que dormem na cama. Daí tem, né, tem o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo do MMA, que é uma homenagem aos filmes dos anos 80, como Rock, Karate Kid, tem tria... Esses dois tem tria sonora no Spotify, então você vai lendo e vai ouvindo as músicas como se fosse um filme, né? Mas aqui todos têm superação, como você, né, vencer o teu inimigo interno, assim, então... Deixa eu ler a capa, Felipe. Tem essa coisa do subliminar, então. Sim. Você coloca... E algumas coisas nem tão subliminares. Todas eu sempre abro com um versículo, né? Mas eu falo que é pra todo mundo, não é pra... Sim, mas eu entendi. Mas, assim, quem tem uma espiritualidade fala, meu, eu tô entendendo o que ele tá querendo falar aqui. Tem isso. A pessoa vai identificar muito mais rápido. Tá. Mas esse aqui, por exemplo, ganhei um prêmio do Ministério da Cultura. Uau! Aborda a questão de droga, de abuso sexual, de doutrinação política. Então é pro jovem que tá entrando na faculdade, todas essas armadilhas que o jovem, né? Esse aqui eu já tive um... Nossa, usar muito isso no Flamengo. Maravilhoso, isso que eu tô pensando. Daniel Love, gente. Eu já tive gente... Não, o prefácio é do Daniel. Ele escreveu o prefácio. A gente tem que usar isso. Que legal. Não, um rapaz que tava pensando em suicídio, leu, me escreveu. Então, sabe? Falando que mudou porque leu e tocou nele. A missão nunca acaba, né? Não, e o que eu falo, né? A boca fala do que tá cheio do coração. Então você bota também no papel. E o que tá na arte tem esse poder. Quando inspirada por Deus, ela toca, ela transforma também, né? E só, né, aproveitando... Daí tem essa trilogia aqui, que acabou virando uma trilogia, né? Que é de... É pra quem quer entender toda a questão que a gente tá vivendo de nova ordem mundial, de sociedade secreta, escatologia. Então... Você sabe só um pouquinho disso, né? É, só... Gostar um pouco de falar disso. Só uma picadinha. Fiz isso também meio que pra popularizar... Esse assunto, porque poucas pessoas sabem. E as pessoas entenderem de uma forma, obviamente, sintetizada, né? Que eu resumi, mas assim... Divertido, com ação, com emoção. Mais lúdico, mais fácil. Mas assim, eu falo muito conteúdo aqui. Porque eu baseei muita coisa, uso... Mudei alguns nomes, assim, mas... Realmente embasado em pesquisa, assim. Então vale a pena demais. Por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, esse aqui eu escrevi em 2016. Eu já falava de pandemia, já falava de... Grande Reset. Você já estudava isso muitos anos, né? Não foi uma surpresa. Eu sabia qual era o planejamento que eles já tinham, né? A gente tá no final dos tempos? A gente tá no que a Bíblia chama de dores de parto, né? Dos quatro evangelhos... O princípio das dores? É, é, é. Jesus, né, em... Mateus 24, Lucas 13, Marcos 21, ele fala pros discípulos, né? De como seria o final dos tempos, né? Então, você tem no Velho Testamento, você tem Daniel falando, você tem, né, vários... Daniel é incrível, né? Porque Daniel é tudo, né, ali. Tudo, Isaías, né? Você tem Jeremias. Agora, Daniel principalmente, e você tem o Novo Testamento nos Evangelhos, Jesus falando, e depois você tem... Apocalipse. Paulo falando, né? Em 2 Tessalonicenso, por exemplo, em 1 Timóteo, depois o livro todo de Apocalipse, né? Que é Jesus falando, né? Então, assim... E Jesus, ele definia exatamente que isso, né? Que seriam as dores de parto que antecedem a tribulação, né? Então... Mas quando você escreveu em 2016, você pensou que era pra agora? Não, eu já sabia que era pra... Pra aquele momento que a gente tá vivendo, que é o momento que a gente continua e que tá intensificando, se intensificando cada vez mais, né? Tá lítido agora, né? Olha, pra mim já tá, né? Na verdade, o primeiro dessa trilogia que eu escrevi, eu comecei a escrever em 2004, o Aurora, que eu abordo aqui, maçonaria, falo de um monte de coisa. Isso tudo, Fê, você foi pegando, assim, com base em todas as predições que o lado de lá vai postando, tipo, capa da The Economist, que vai acontecendo, pra eles também convencerem os seguidores deles de lá a continuarem crendo. Sim. E claro, no Apocalipse e todos esses livros bíblicos que só foram... Hoje em dia, hoje em dia, de certa forma, popularizou um pouco porque a gente tem, né, em rede social, então você tem algumas pessoas como, por exemplo, o Daniel, né? A gente tem acesso, né? Você vai postando e tentando trazer informação pras pessoas, mas quando eu comecei a estudar isso... É, por isso que eu te perguntei. É literatura. Não tinha ninguém. Então, eu creio que é Deus, realmente, que despertou um desejo... Revelação. ... no meu coração. E mesmo, né, quando eu... Eu frequento o Jazayam, mas quando eu frequentava o Bola, eu não sei se você lembra, algumas vezes, né, isso em 2016, 2014, 2015, 2016, tipo, gente de final de culto ia comer uma pizza, eu falava dessas coisas, tinha gente que me achava meio... É, é verdade. Mas por si, que não vai. Eu falava dessas coisas, eu sei que o pessoal me olhava, assim, né? Ninguém acreditava que a gente tinha o próprio Felipe, né? Mas o pessoal me olhava meio assim, que a gente tava falando. Hoje, ele fica pra mim, não, mas já deu esse assunto. Vamos viver, vamos viver. Mas não vamos fazer mais nada agora? Não. Para a vida e a vida. Não, mas eu acho assim, a gente não tem que viver com medo, obviamente, não tem que... O nosso é pregar o evangelho, até que Jesus, né, volte, a gente tem que tá pregando o evangelho. Mas, Jesus falou que a gente deveria viver os sinais dos tempos, né? Sei como a tribo de Zacar, que... Então, ele... É uma coisa que a gente deve fazer, porque é um mandamento dele, né? Sim, com certeza. Então, a gente não deve ser ignorante. Ninguém sabe o dia e a hora, né? Se o pessoal tiver aí vendo... Ah, não! Vai, Jesus vai voltar no dia tal e tal. Já fala, bom, os caras não sabem nada, porque, né, Jesus mesmo fala, ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o filho, só o pai. Nem o filho, é isso. Então, a gente não tem que ficar tentando estabelecer data e tal, mas o quê? A gente tem que saber, olha, que época que a gente tá vivendo, vendo esses sinais. Porque isso, na verdade, só motiva a não ficar acomodado, né? Porque... A gente tem que ser astuto como a serpente também, né? Porque nesse momento, agora, quem não tiver ligado, vai ser engolido. Exato. Sendo crente, vai se perder, né? Do meu tamaninho, assim, eu comecei... Porque, ó, eu lembro até hoje, eu tava... De novo, né? Eu já tava na Zion. Quando foi em 2018, uma amiga lá da Zion, de novo, né? A gente saía na galera pra comer e daí eu continuava falando essas coisas, né? Pessoal, quando eu vi uma oportunidade... A gente ama falar disso. Isso é uma missão, né? E ela começou a falar, meu, você tem que falar isso publicamente. E eu falei, não, como que eu vou falar isso publicamente? Se aqui, entre todo mundo... Entre os irmãos. Deixa eu achar no louco. Mas como que eu vou falar isso publicamente? Eu sou ator também, eu falo, né? E ela falou, não, cara, você tem que falar. E aí eu... Aquilo ficou. E aí Deus começou a me incomodar, a expressão começou a incomodar, incomodar. E aí em 2018, acho que foi mais ou menos abril, eu já tinha um canal no YouTube onde eu postava só vídeo de viagem, mas pra amigos, assim, né? E aí eu comecei a fazer uns vídeos, assim, expondo. E aí realmente começou a... Teve um vídeo que eu fiz em 2018 falando que a China era o protótipo da nova ordem mundial. Daí deu, tipo, 500 mil views, assim. Até que o YouTube começou a me botar no Shadow Bank. Você falava, tipo, das famílias secretas que controlavam. Então, desde aquela época, eu falava desde... da questão de aliens serem demônios, né? Tem uma série de quatro vídeos de duas horas cada vídeo entrando profundamente falando dessa questão de aliens e demônios de 2018, já que o pessoal agora que tá caindo a ficha um pouco, né? Dessa questão. Então, assim... O Fez tem que voltar aqui um dia só pra gente falar disso, né? Não, podemos, podemos. Fazer um só disso. Mas qual que é a minha intenção? Então, a princípio, falar principalmente pro pessoal da igreja que muitos desses assuntos não eram tratados impúlpitos, né? Ninguém... Você tinha a pregação, obviamente, pra... Sim, sim. A gente teve acesso porque há uns dez anos, eu nem sei quantos anos, o Rina começou global. E aí também, quando ele começou a destrinchar esse assunto, a igreja ficou meio... Sabe assim? Ao mesmo tempo que a gente fica... Eles contavam segundos pra chegar no global. Eu sou fanática por esse assunto. É, mas é importante a gente saber, assim. Mas aí foi abrindo os olhos, abrindo os olhos e quando tudo começou a acontecer, a gente já tava meio preparado. Sim. Eu, pessoalmente, achei que era mais pra frente, assim, nesse nível que tá hoje. Mas, amiga, você orava e falava assim, nós que somos os personagens do apocalipse. É, é. Eu lembro muito disso. Não é só. É, a gente tá vivendo aí uma convergência histórica, assim, de... E é verdade, né? As pessoas, às vezes, vão criticar e falam, ah, mas... Sempre acharam que Jesus ia voltar, que cada geração achava. É verdade. Mas não era igual. Não, não. A igreja primitiva, eles já achavam isso, né? Que Jesus já iria voltar naquela época, né? As cruzadas. Inclusive, Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses porque o pessoal achou que eles tinham perdido e que Jesus já tinha vindo e que eles tinham ficado. É, é isso mesmo. Eles vão falando, não, peraí, como vocês não entenderam o que eu tava falando. mas tem uma série de, de, vamos dizer, profecias, é... condicionais que não tinham sido cumpridas naquela época. Que agora foram. Que agora já existe, por exemplo. Todas. Israel não existia como nação. Exatamente. Depois de 70, depois de Cristo, né? Quando o templo foi destruído e houve a diáspora, né? Israel deixou de existir, então... Sim. Israel precisava existir pra que, né? Uma série de profecias acontecessem. Então, né? 14 de maio de 48... E o 37, 38 fala, né? Que o povo judeu voltaria pro seu estado. Não só, não só, né? Isaías 66 fala muito assim, pode só um país, pode um país nascer apenas um dia. Então, em 14 de maio de 48, Israel volta a existir num dia como nação. Criado pela ONU, isso. Então, assim, e principalmente também pra gente amadurecer como entendimento, porque naturalmente a gente vive a nossa vida, né? Não só o brasileiro, né? Isso é teu trabalho, tua família, né? Ah, minha viagem no final do ano, eu quero trocar meu carro. Acho que eu vou passar o Réveillon. E você vive nessa esfera e às vezes você vive também o cristianismo de Senhor abençoa, né? Abençoa essas coisas. E quando no fundo o propósito é muito maior, assim, né? É muito maior, assim, porque a gente tem que entender, assim, historicamente, qual é o papel da igreja historicamente, qual que são os ciclos de Deus na história do homem, assim, e também, né? Qual que é a oposição? Porque a oposição, ela é atuante, né? E Deus vai permitir que, principalmente, a gente já tá vendo, assim, essas pequenas sinais, assim, por exemplo, né? De... Vou dar um exemplo aqui. Satanismo tá cada vez mais aceito socialmente, abertamente aceito, né? Promovido em loja, né? Por exemplo, o Target nos Estados Unidos não é só uma coleção de roupa, assim, sabe? Então, essa promoção infantil, né? O foco agora tá nas crianças, né? É, é... Sabe, artistas fazendo premiação de... né? VMA, assim, abertamente com imagens... Os shows. Simbolismo satânico. Então... Bruxaria, feitiçaria nos shows. Tá cada vez mais explícito. Então, assim, a gente... E tem gente que não é crente não enxerga, né? Então, mas aí que tá... Por isso que é o problema que em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala que vai ser a operação do engano. Porque não vai... Ninguém vai poder falar, olha, eu fui pego de surpresa. Ninguém. Vai chegar, vai ser tão explícito que você não... Que não vai ter mais muro, né? Todo mundo vai ter que se decidir. Todo mundo foi avisado, né? Isso. Vai ter que se posicionar. E como exatamente Jesus fala da colheita, né? Então, você vai ter o joio e o trigo e você vai... E a escolha é sua e Deus vai respeitar a escolha. Então, é isso. Ou... Jesus falou, aquele que não está comigo está contra mim, né? Então, ou você quer estar comigo, né? Eu, criador da vida, da natureza, do ser humano, ou você vai estar com esse ser que quer se passar por mim, que está criando uma realidade artificial, tudo artificial. Amigo do mundo, inimigo de Deus, né? Exato. Ele quer, na verdade, copiar a Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente. Então, até a inteligência artificial. Não, isso... É o globalismo, né? A gente viver numa época em que você já está tendo aquilo que você lia em... O controle. Em Apocalipse 13, a respeito de ninguém, comprar e vender. Então, esse sistema financeiro e a tecnologia que permite que esse sistema funcione, isso existe. Isso já está sendo testado, né? Com a pandemia, isso ficou claro, né? Exato. Você não vai poder fazer, você não vai poder sair, você não vai... O que é controlado. Então, assim, tudo que era... Quando eu me converti, né? Lá em 89, ainda, você lia isso e falava, nossa, como é que vai ser? Ninguém meio que especulou. E foi da... Hoje em dia a gente já sabe. Então, porque... Qual que é a lógica das dores de parto? Como que a mulher é grávida? O quê? As contrações, elas cada vez mais acontecem rápido e numa intensidade maior. É aumentando. E é isso que a gente está vivendo. Então, por isso que... Parece que o tempo está acelerado, que muita coisa acontecendo em uma semana, né? Às vezes você vê em uma semana... Nossa, gente. Aconteceu tudo. Vários vulcões na Europa, onde... Sim, terremotos. E erupção ao mesmo tempo. A questão que Jesus, uma dos sinais, né? É isso, terremotos. Então, em 1900, começou a medição da escala Richter dos terremotos. Se você for ver, isso está na internet, o pessoal vê, é uma progressão geométrica. A curva, assim, é geométrica. Sim. De quando começou a se medir abalo, né? Sismo, terremoto, até o que está acontecendo agora. Mesma coisa, por exemplo, guerra, né? Sim. O que a gente está vendo de conflito simultâneo, né? Outra coisa, como Jesus fala, reino contra reino, nação contra nação. No original, é étnos, né? Que é raça. Então, essa é a questão de conflito racial. Sim. A gente não vê... Os muçulmanos, com os judeus. Não, é preto contra branco, é vero contra o muçadinho. Eles tentando separar, né? O tempo intergresso, até a premissa, né? Vamos dividir... Essa fragmentação que a gente está... Pra conquistar. Que é promovida, né? Isso é feito, isso é fabricado, né? Isso é fabricado. Então, assim, a gente, né? Quando você começa a ver em todas essas áreas, né? Diferentes, mas você vê que todas estão convergindo para aquilo que a Bíblia diz, porque, na verdade, né? Deus deixou ele exatamente como um mapa para a gente ver essas coisas. Então, a gente tem que estar atento no que está acontecendo, né? É isso aí. Quem não tiver, vai rodar. A gente tem que... E eu acho que nós, como cristãos, a nossa obrigação hoje é avisar. Exato. As pessoas estão mais abertas para ouvir. Exato. Eu vejo gente que nunca pisou numa igreja ouvindo. É, é... Pô, me conta. Fala disso pra mim. Está acontecendo mesmo? Eu tenho que tomar cuidado mesmo? Eu sinto as pessoas muito mais abertas para ouvir, até porque tem que se cumprir, né? Então, assim, até porque tudo tem que se cumprir, né? A gente vai... Essa história de pré-tribulação e pós, que é uma coisa que... Eu acho que o crente perde tanto tempo com isso, porque, na verdade, quem não se santificar não vai. Tanto faz se é pré ou pós. A nossa obrigação é guardar o azeite, né? Sim. Porque tanto faz, assim. Isso pode virar uma discussão, é legal discutir, é bom saber. Cada um tem a sua... Como calvinismo e arminismo. Mas, quem não estiver com o azeite não vai, né? Sim. Que é a presença, né, amiga? A presença de Deus. É, a santidade, né? Isso. Pra quem virar a glória de Deus, né? Não, pra quem não conhece a palavra... Sim, sim. Guardar o azeite é... Tá em comunhão com a presença do Espírito Santo, né? E, Fê, afinal de contas, existe aquecimento global? Não. A produção que mandou a pergunta. Então, deixa eu só embasar uma coisa que senão eu vou falar que é negacionismo. Negacionismo. Tem uma organização chamada Clube de Roma, tá? Que, né... O pessoal pesquisa aí, Clube de Roma. Eles, em final dos anos 60, começo dos anos 70, lançaram alguns livros, né? Tem um chamado Limites do Crescimento, Limits of Growth, e depois o outro chamado o ponto de virada da humanidade, vamos dizer assim. Onde eles já falavam que eles já estavam promovendo a economia de crescimento zero. Aí você fala, peraí, mas é o completamente oposto de uma economia. Como crescimento zero? Eles ainda não tinham etiquetado como um movimento ambientalista, tá? Mas, então, o movimento ambientalista foi trazido e promovido pra, vamos dizer, conseguir convencer as pessoas a participar dessa agenda que, na verdade, é completamente anti-humana. Porque acabar com consumo, acabar com produção, acabar com alimento, restrição, controle social, que, na verdade... É na Amazônia como vive o povo e como... Então, eles falam... Eu já li... Isso foi chamado pra governar, né? Eu já li no meu canal, eu pego o que eu faço, eu pego esses livros que, muitas vezes, as pessoas não têm acesso, né? A maioria tá em inglês, muita gente no Brasil não fala inglês. Seu canal é o... É o meu nome, é Felipe Fogos. E eu pego... Eu já li o livro, né? Mas eu selecionei, né? Trechos e eu leio pras pessoas no ar, assim. Então, por exemplo, nesse livro, Limites do Crescimento, que é baseado numa teoria do cara chamado Thomas Malthus, do século XVIII, que era um cara ligado... Um maçom ligado ao Império Britânico, né? Que já falava da questão de eugenia. O que é isso, né? Controle populacional, a gente que... A coisa mais racista do mundo, você fala, não, a gente que vai determinar quem que vai poder reproduzir ou não. Esse controle da reprodução do ser humano, entendeu? Não, o Estado que vai controlar... Totalmente contraditório a Deus, que vai e multiplica-se. É óbvio, mas é completamente anti-humano, é completamente demoníaco isso. Ditador, né? Mas quando a gente estuda historicamente o processo disso, né? Então, quando você entende que, por exemplo, aquela WWF, né? Que tem o Pandinha como... Ah, é a primeira ONG mundial. Foi fundado simplesmente pelo Príncipe Berraro da Holanda, que era um nazista. Então, era o quê? É pra controlar... O povo perece por falta de conhecimento. É pra controlar... Então, o Clube de Roma, no livro dele, eles falam assim, não, a gente tem que reduzir a população, a gente tem que controlar a taxa de natalidade. Então, isso que hoje o Fórum Econômico Mundial aparece falando, não, você não vai ter nada e você vai ser feliz, né? Basicamente, você vai... Essa cultura pros jovens. Assim, olha, você é o nômade digital, você não precisa ter carro, você não precisa ter casa. Você, na verdade, não vai ter filho, não vai casar, não vai ter família, vai comer inseto. Não sou eu que tô falando. Isso, né? Tá documentado nas publicações deles, né? Sim, sim. Só que pouca gente tem tempo de... De pesquisar, de estudar. Gosta de ver o BBB, de ver o... Mas aí eu faço isso, eu faço o trabalho do nerd que... Depois você copia a prova, mas tudo bem, eu tô fazendo a minha parte que é estudar. Você tem até um livro, né? A quebra da propriedade privada, bem antigo também, que... Isso sempre foi... Sempre foi da agenda, né? Sim, sim. Porque herança é uma coisa bíblica, né? Herança é uma coisa bíblica, né? Então, o Estado, na verdade, é um ídolo. Obviamente, quando a gente sai da esfera política, a gente entra na esfera espiritual, né? Que a política é um desdobramento do espiritual, na verdade, né? A gente entende de uma forma muito mais profunda isso que a pessoa etiqueta politicamente, né? Economicamente. Isso, isso. E daí quando você vai entender mesmo esses caras, né? Enfim, não sei se interessa isso pra vocês, mas o John Mayer Keynes, que fez o keynesianismo, que é a política econômica que basicamente a gente adota aqui no Brasil. Depois o Fernando Henrique trouxe, né? O Kyle, ele era da Golden Dawn. Ele fazia parte de sociedade secreta de bruxaria na Inglaterra. Ele era um socialista fabiano, entendeu? Então, quando você vai estudar a biografia dessas pessoas, você vê... Fica muito nítido, né? Fica nítido que aquilo que ensinam, por exemplo, na GV, como a teoria econômica, na verdade, aquilo tem uma base espiritual. Entendeu? De doutrinação. De doutrinação, né? E é isso, a gente precisa entender. Então, essa questão do aquecimento global, na época, nos anos 70, era resfriamento, pra você ter uma ideia. Eles falam que não, vai congelar, vai congelar. Depois, e eles falam, a cada cinco anos, você tem matéria do Al Gore, em 2009, o mundo vai acabar. Depois, em 2013, o mundo vai acabar. Sempre assim, a cada cinco anos, sete anos, o mundo vai acabar. Agora, não, até 2030, por quê? Porque isso é a forma do quê? De medo. É o pânico. Medo é a forma com que as pessoas, a gente viu nos dois anos que aconteceu aí, medo da forma de manipular o ser humano, abrir mão do seu racional, do seu pensamento crítico e obedecer. Então, quando eles trazem, e daí, outra coisa, não, você quer destruir a terra, te coloca numa... A gente vira os inimigos da terra. Exato. Como em natureza. É uma forma de... É um sofisma, é uma falácia, exatamente, para manipular. Até porque é uma hipocrisia, porque todos que defendem estão andando de avião, estão gastando todo o combustível possível. na COP28, que acabou de acontecer, é isso, eles falam assim, olha, acabou turismo, inclusive, carro, eles já falaram, olha, carro como propriedade privada vai acabar. Por quê? Por que eles estão fazendo a transição para elétrico? A gente tem que entender, inclusive, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, fogão a gás. Por que eles estão banindo? Isso não tem nada a ver de... Porque um fogão a gás não tem um chipzinho que está conectado à internet. Porque o objetivo é criar uma rede chamada Internet das Coisas, Internet of Things, e eles têm a outra que chama Internet of Bodies, que depois eles vão querer, inclusive, que aí chega na marca da besta, né? Sim. Mas assim, ter acesso, então, por exemplo, todo o carro feito agora, isso já é legislação. Nos Estados Unidos, eles vêm com uma coisa chamada Kill Switch. Eles podem desligar o teu carro. Então, como a gente viu durante a pandemia, fala assim, olha, você não pode andar tanto da tua casa. Aí você não pode mesmo. Se você ajudar a noite para o dia, você não pode fazer mais nada. Você não pode mesmo. Você ligou o carro, não liga. E quando entrar o tal do crédito social, como é na China, que a pessoa já não pode pegar transporte público se você for contra o governo, né? Se você for contra o governo e eles tiverem essa capacidade de desligar o teu carro, você não vai ter acesso. Então, a locomoção, ir e vir, que é um dos direitos básicos do ser humano, isso está completamente restrito, entendeu? Você acha que no auge disso a gente pega tudo isso? A gente ou a gente... Eu sou pré-tribulacionista, né? Eu também sou. Então, eu creio que a igreja... Por quê? Porque Jesus, ele morreu para que nós não passássemos pela ira de Deus, porque os sete anos da tribulação é a ira de Deus, né? Então, nós já fomos justificados, senão, né? É Deus espancando a noiva, né? Deus não é um marido abusivo, né? E tem... Claro que eu estou resumindo aqui, mas tem uma série de questões, né? De como era o casamento judaico, de pegar a noiva, passar os... Os sete anos da tribulação vão ser a época das bodas do cordeiro. A igreja vai estar nas bodas do cordeiro. E volta com Jesus no final da tribulação. Entendeu? Então... Os que vão ser perseguidos... Isso são os martes da tribulação, é uma outra classe. Os que vão aceitar Cristo depois. A igreja começa... A igreja começa em Atos 2, né? O começo da igreja. A igreja fecha no arrebatamento. Então, essa época, né? Deus trabalha com períodos, né? E na verdade, quando você lê mesmo Apocalipse, até Apocalipse 3, Jesus fala das sete cartas para as sete igrejas. Está tratando das cartas. Começo de Apocalipse 4, ele chama João como representante da igreja para estar no céu. Então, a partir daí, você não fala de igreja. Você não fala... Você fala de quem? Israel. O Apocalipse é para os judeus converterem. É isso aí. para eles acordarem. E aí, volta a contar o relógio lá de Daniel, das setenta semanas. E é o último sete, né? O último sete dias, que são sete anos. Então, assim... E outra coisa, de novo, a gente já foi justificado. A gente não precisa passar pelo juízo de Deus, né? Jesus pagou um alto preço para que a gente não passasse pelo juízo de Deus. Vamos morar na comunidade, vamos fugir, não sei para onde. Mas eu acredito que a gente não vai chegar a esse tempo. E outra coisa, na mar, durante a tribulação, as pessoas não vão poder ser salvas como qualquer um pode ser salvo hoje se crer no seu coração e confessar com a sua boca. As pessoas vão ter que pagar com a vida. Pagar o preço. Porque vai ter esse sistema... Vai ter... O dinheiro está prestes a ser digitalizado, né? Enfim, tudo vai ser uma coisa só. Um sistema só digital, de saúde, né? E para quem não fizer parte desse sistema e que vai estar ligado com uma questão de adoração, né? Que vai ser exigida uma adoração. A imagem da besta, que a gente tem essa tecnologia agora, né? Digital, como se fosse um avatar do anticristo que é a besta. quem não aceitar vai estar fora da sociedade, vai ser perseguido. E essa pessoa vai literalmente ter que negar. Como a gente ainda tem martes hoje, né? Você tem gente na África morrendo porque não nega Jesus. Só que nessa época as pessoas vão... A igreja vai ter sido arrebatada, né? A pessoa vai... E a própria Bíblia diz, né? São os martes da tribulação. Sim. Não faz parte da igreja. É uma outra categoria, vamos dizer assim, né? Eu vi uma teoria uma vez de um pastor, se não me engano, foi o Lamartine, que ele falou que muitos filhos de cristãos vão ser mártires de espós, né? Porque não creram na... Porque a salvação é individual. E aí a hora que o pai vai, a ficha cai, né? Tipo, tudo que eu ouvi a vida inteira... É, muita gente, na verdade. É, se cumprir. Muita gente, muita gente. E na verdade, a gente não pode esquecer que vão ter os 144 mil pregando. Vai ter muita salvação. Vai ter o anjo pregando, rodando a terra. Vão ter as duas testemunhas que vão estar pregando e vão ser mortos e vão ressuscitar. Vão ressuscitar. Mas vai ser um tempo que nunca ninguém viu. Que Jesus fala assim, olha, se Deus não abreviasse nenhuma carne, seria salva, né? Então, eu não... Ah, não, eu vou... Eu falo assim, você quer passar, você quer ver o anticristo? Não quero. Eu quero ser o anticristo. Eu acho esperto. Eu também não. Mas é uma discussão longa, né? Não, mas é que, na verdade, pode parecer pedante da minha parte, mas não sou eu que estou falando, porque, obviamente, eu estudei com... Mas isso é bíblico. Se a gente realmente entrar, biblicamente estudar, assim, não tem mídia, né? O mídia, que é o mídia da tribulação, nem pós-tribulacionismo, não. é... E tem gente que nem acredita na tribulação, né? Que é a milenarista, enfim. Então, assim, mas ao longo, infelizmente, da história da igreja, houveram sempre muitos erros, né? E a... E a própria igreja... A Bíblia já fala sobre esses... Que haveriam esses erros, né? Jesus avisa os apóstolos, avisam, né? Logo na igreja primitiva, já tinha Simão Mago ali, tentando comprar o Espírito Santo, né? Então isso não é novo, né? Isso não é novo, né? É. Mas é, Deus é maravilhoso. Ele salvou a gente já. A gente não vai passar. Não vai. A gente queria muito entender qual foi o momento que você optou pela santidade. Na verdade, sempre, né? Assim, quer dizer, quando eu me converti, eu já... Eu tinha, né? Eu optei, vamos dizer, pela santidade, né? E vivi, assim, buscando... Mas aí, quando eu me desviei com 30 anos, foi um pouco em decorrência disso, né? De relacionamento... Mas por mim é culpa, né? De eu tentar pegar uma menina do mundo e levar e converter ela como... Ninguém converte ninguém, né? É o Espírito Santo que faz e a pessoa que tem que querer, né? Mas chegou no meu momento de filho pródigo ali, que também muita gente passa, que eu aprendi muito também, é... Até porque a sua história com Deus começou muito cedo, né? É. E quando voltei, mas é isso, quando... Eu acho que quando você chega a uma idade e que você vê que quando você é mais novo e você tem muita oferta, entre aspas, assim, você acha que vai ser sempre fácil, assim, que você vai... E com o passar do tempo, você entende que, primeiro, que você quer ter uma família, né? Que a importância da família pra você criar a sua... Passa a ser uma coisa muito mais importante, assim, do que talvez quando você... Às vezes você é mais novo, você quer a tua carreira, você quer, né? Mudar as prioridades. Mudar as prioridades, assim, e também isso, a ficha cai no sentido, fala assim, olha, na verdade, eu acho que às vezes você tem um encontro na vida só, né? Você não vai encontrar toda hora... Um bom encontro. Um bom encontro, né? Uma mulher, sabe? E mesmo falando secularmente, assim, já é difícil você encontrar uma menina que tenha valores bacanas, que tenha empatia, que você, né? Que queira construir algo junto com você, né? Sem falar na questão, né? De Deus, assim, já é difícil. Então, assim, eu... É isso. Chegou um momento que eu falei ou me posiciono ou eu vou ficar nessa... Patinando, né? Patinando. Porque eu achei muito legal uma entrevista sua que você fala sobre vencer a pornografia. Que a gente tava conversando quando você chegou. e a gente vê uma cultura... É, a gente tá saturado nessa cultura, né? É, e assim, até pros homens, eu acredito, é muito mais avassalador. Sim, sim, sim. E eu queria, assim, que você passasse um pouco dessa experiência de ter vencido isso e o quanto isso transformou a sua vida. É, e é isso. A gente tendo em mente que também é aquele que você tá em pé. Cuidado pra que não caia, né? É, todo dia. Porque tá à porta, né? Porque é isso. A gente vive numa... Quando eu cresci, tinha playboy, né? Tinha revista. Depois começou a ter videocassete, você podia alugar um filminho, né? Mas hoje em dia uma criança no celular você tá bombardeado. E não é só que você tem acesso, é que assim, os algoritmos, os algoritmos, eles já sabem, por exemplo, se você... Eles sabem o teu padrão de comportamento. Então, por exemplo, se você, sábado à noite é o dia que você tá mais vulnerável, eles já começam... Por quê? Porque... manda, né? Eles mandam através, por exemplo, do Facebook uma imagem que não é da pornografia, mas eles vão mandar, ficar te mandando... Presta atenção, no feed vai mandar mensagem de... Só menina de biquíni, atriz de biquíni, uma imagem... Sabe? Sim, sim. Porque pra começar a deixar... Preparar você. Preparar você, começar a ficar... Entrar num ciclo, porque é meio como... Meio como que um viciado. Meio como que... Uma dependência física. É um vício, é um vício. É uma descarga de dopamina que gera também, né? Então, tem um sistema que é muito complicado. Porque se você, de novo, também não entender que eles fazem isso... Porque, por exemplo, tem o maior portal de pornografia do mundo, né? É uma empresa no Canadá que é dona. Daí você fala, primeiro, né? Por que que... Isso é tão controlado a internet? Se alguém quisesse proibir isso, proibia. Por que não proibiu? Porque, obviamente, que sabem que isso é uma forma de engenharia social, né? A pornografia é usada como engenharia social. Sim. E... Então, eles... Eles vendem os dados, essa empresa. Eles fazem dinheiro vendendo os dados, né? Do... Sim. E... E... As plataformas, né? Elas... Tem um documento que vazou da meta, né? Desculpa, do Google interno, né? Acho que em 2018, se eu não me engano, chamado Selfish Led. Falando que, assim, como eles... A gente acha que é só... Ah, eles estão me ouvindo e, de repente, eu falo que eu preciso, sei lá, comprar uma privada e aparece uma... Propaganda de privada. Não é só isso, né? Não, isso é muito simplório. Sim, sim. O que eles fazem, literalmente, como esse documento fala, eles criam um avatar seu. Na verdade, eles criam um modelo digital seu. No sentido, assim, o teu padrão de escrita do teu computador. Como você digita. Sim. Os erros que você faz, as palavras que você escolhe. Você usa. O teu padrão emocional, ao longo da semana, o que você vê? O que você... Se você quando vê uns... Ah, eu tô... Sei lá, eu tô... Tem um dia tal que eu... Geralmente... Eles sabem do teu ciclo menstrual pras mulheres. Eles sabem quando você... É a coisa com que você compra, né? Eles sabem quando você tá deprimida. O que você compra? Você compra um sorvete tal, do sabor tal. E você vai ver o episódio do negócio tal, porque você vai chorar e você compra lenço. Eles sabem. Eles sabem tudo. Sim. Então, o poder de manipulação, de quando você não sabe que... É enorme. Porque você é sugestionado sem você saber que você tá sendo sugestionado. Eles dão um exemplo nesse documento de como eles fazem com que você consuma um produto exatamente como eles querem que você consuma o produto, com a cor, com a textura do produto. Mas, de novo, não é simplesmente pra questão comercial. No próprio documento, eles falam que vai a questão política e a gente sabe como, né? Houve aí um escândalo nos Estados Unidos da... chamava Cambridge Analytics na eleição deles lá de 2016, como foi utilizada as plataformas pra manipulação da população, né? Então, tudo que você vê no feed, nada é gratuito. Nada é gratuito. Nada, nada, nada. É o algoritmo que vai colocar específicamente... Obviamente, tem coisas que são mais inócuas, mas assim... Ah, tem assim, doce de leite. Eu vou comprar. Tudo bem. Eu posso engordar. Vou ter que malhar mais. Agora, tem coisas que... Que, quando é necessário, eles vão lançar uma matéria ali pra tentar formar tua ideia em alguma coisa. E, mais uma vez, quando você entende... Quando você tem essa visão, você se liga e consegue... Exato. E ir lutando contra isso. Você não é um patinho na lagoa, esse que é o problema, né? Às vezes, a pessoa acha que a ideia é dela. Que ela, não, mas eu que cheguei a essa conclusão. Não, não, não. Isso foi estudado. Tem, enfim, um instituto lá chama Tavistock Institute. Se o pessoal for entender que, por exemplo, é o maior promotor. Que foi feito nos anos 30, lá na Inglaterra, no século passado, exatamente só pra fazer operação psicológica na população. E agora, tá sendo processado na Inglaterra. Por quê? Porque eles são os maiores responsáveis por fazer com que as meninas, meninos e meninas façam operação transgênero. E as famílias estão processando. Por quê? Porque isso, é a forma de você esterilizar uma geração inteira. É lógico. Porque eles querem reduzir. Então não é... Obviamente a gente ama as pessoas, mas as pessoas estão presas na sua... Foram doutrinadas. Então acham, não é a minha identidade. Ninguém tem se importando. Eles não estão se importando com você. Eles querem te esterilizar. E agora já tem uma segunda geração de meninas que fizeram isso com 13, 14 anos. Que agora estão 18, 19, que estão indo publicamente e falam assim, olha, eu não posso ser mãe, eu tô com osteoporose, que é uma doença de... Acarreta vários, vários. Porque eu tomei hormônio... Porque quando a gente entender que esse pessoal odeia o ser humano, que eles querem matar, que eles vêm... Eles vêm como animal mesmo, entendeu? Literalmente como animal. Então é isso, é uma guerra espiritual, né? É uma guerra espiritual, é. Fê, a gente caminhando para o final aqui, a gente queria perguntar para você uma experiência sobrenatural que você teve com o Espírito Santo. Nossa, tem várias, né? Tem várias. Bom, eu vou contar uma que parece boba, né? Mas é que... Eu vou dar um contextozinho aqui, né? Quando eu fui tirar meu passaporte italiano, né? Eu achava que tinha que... Eu acho que eu tinha... Não sei se me confundi, mas que você tinha que pagar em euro, né? Em dinheiro ali, né? O valor. E aí chegou na hora, então eu fui, né? Levei os euros lá, comprei e tal, cheguei lá e podia pagar com o cartão. Daí eu paguei o cartão, falei, bom, eu vou guardar esse euro aqui, né? E tava no envelope e guardei até o ponto que eu achei que eu tinha perdido. Fiquei desesperado. Falei, meu... Adeus dinheiro. Adeus euros. Perdi os euros, né? Falei, pô... Pô, não é dinheiro. É euro, né? Não é qualquer dinheiro. Aí, quando foi em 2022, foi ano passado, eu ia pra Portugal e tal, daí eu... Olha, sinceramente, era no dia que eu ia pro aeroporto, eu tava, né? Eu tinha acordado, eu sempre oro, né? Tava acordando, eu tava... Minha joelha lá na cama tava orando, falei assim, poxa, senhora, podia achar esse euro, né? Eu, sério, já tinha mais de um... Já tinha acho que uns dois anos que eu achei que tinha perdido. Meu, eu revirei tudo. O senhor, poxa, podia... Na hora, eu sentia, assim, eu abri o meu querido mundo na gaveta, eu achei no fundo da gaveta o envelope, tava... Mas, assim... Tipo, ele... Ele te mostrou. Te mostrou. Aí você fala, ah, mas isso... Não, não. Pra mim tava perdido. Pra mim tava perdido, né? É igual aquela coisa que você acha um dracma, né? Que você faz uma festa. É, é, é. Porque, sério, eu tinha achado que tinham roubado, que já tinha, né? Não, e essa revelação específica, isso é experiência com Deus. Específico. Experiência com Deus. Não, eu tava orando. Não, eu tava orando. É, é. Ele fala, abre a gaveta. Eu abri a gaveta, tava debaixo ali das coisas, no... Eu falei, Deus. Deus tá nos detalhes diários, né? Já tem uma coisa que foi muito, assim... Isso eu conto logo quando... Na minha conversão, no começo da conversão, eu tava uma vez atravessando a Brigadeiro Luiz Antônio aqui em São Paulo, né? Eu já contei essa história algumas vezes. Que é uma avenida larga, né? Brigadeiro Luiz Antônio, quem sabe... Já quase chegando na Paulista, na altura ali da Jaú, e eu tava atravessando, e eu tava olhando pra um lado. Quando eu olhei pro outro lado, literalmente o ônibus... Eu ia ser atropelado, assim. O ônibus eu vi, ele tava assim, na minha cara, assim, sabe? E eu fui ejetado pra calçada. Eu voei, assim, não sei quantos metros, assim, mas não é que eu pulei, assim. Sabe o que parece que alguém tinha me empurrado? Um anjo te jogou, logo. Eu fui assim... Meio que caí de quatro, assim, no chão, assim, sabe? Me arranhei e tudo. Livramento logo de cara, assim, né? Assim, eu virei e de repente eu fui ejetado, assim, pra calçada, assim. Eu quero... Antes da... A gente tem um quadro que se chama No Secreto. Mas antes disso, eu quero... Eu tenho uma curiosidade minha, pessoal. Vai ter candidatura de novo? Você vai pra política? Olha, é... Só se realmente for uma coisa... Só se... Eu obedeci a Deus pra mim, né? Quando eu fiz isso. Obviamente, uma coisa de participar, de ser como cidadão, né? Que eu já participava em todas as passeadas. Eu sempre ia, né? Sim, você já tava lá. Já tava lá. Mas, assim, por quê? Porque tinha algumas pessoas, inclusive do Bola, né? Já tinha um sonhado. Fala assim, olha, eu sonhei que você ia. Era uma coisa que eu nunca tive, mas as pessoas... Outra pessoa, não, mas... Então, eu falei, senhor, será que o senhor... Mas não tá fechada a porta. Quer que eu faça isso, né? É, tem. Apesar de nunca ter sido minha intenção, vamos dizer, da mesma forma como eu tenho como fazer a coisa de arte, né? Mas eu tava simplesmente realmente obedecendo, assim, né? Eu acho que, sei lá, Deus vai me usar de alguma forma. Então, assim, fiz um ciclo, participei, né? Eu sou... Como que é? Suplente, né? Mas... Eu prefiro falar mais da Bíblia, assim, de saber. Porque, assim, ainda sofri uma série de questões... Retaliação. Retaliação, inclusive, de rede social, né? Do Instagram, de... E eu falo, assim, a perseguição vai aumentar? Vai. Então, mas... Eu, sinceramente... Vou escolher. Hoje em dia, não acredito... Tenho um pouquinho de experiência. A democracia acabou, assim. Acabou. 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 Então, assim, eles criam uma ilusão pra não ter um caos social. Isso. Pra as pessoas ainda acharem que... Ah, eu tô opinando alguma coisa. É um teatro. Que não estão sendo enganadas. Eu, pra mim, também. Infelizmente. Então, eles permitem que haja uma oposição que... Uma oposição que tá lá, sincera, tá trabalhando. Sim. Mas que, no fundo, eles sabem que não vai fazer nada. Que o sistema manda, né? Eles controlam todo o sistema. São os marionetes, né? Então, eu prefiro gastar mais tempo e energia... Você prefere que Deus não te peça isso de novo? Não. Se ele pedir... Se ele pedir, eu vou fazer. Óbvio, né? Mas, assim, não... Realmente não tá no meu coração, assim, entendeu? Mas... Era uma curiosidade minha. A gente tem um quadro que vai se repetir, que se chama No Secreto. O que você, no secreto, com Deus, anseia? É, o que eu já meio que já falei. Eu quero... Ainda quero ter minha família, assim, né? É isso. Legal. A sua família vai ter. Em nome de Jesus. Obrigada. Deixa eu só lembrar, então, pessoal, que quem se interessar... E faltou um também. É a comunhão aqui também. Eu te interrompi. Não, mas é que essa aqui também é uma história de... Eu falo que é o meu livro de Jó. É um suspense com terror. Tem uma história de redenção, de como vencer a morte. Como encarar a morte e vencer. Mas, enfim, todo esse material. Quem se interessar, tem o meu site, que é felipefolgozzi.com. Não, é pela Amazon, tá, pessoal? Então, não é diretamente comigo, assim, vocês recebem com uma dedicatória, com um autógrafo. Ou também pelas minhas redes sociais. Instagram. Tem a página do Aurora HQ no Facebook. Então, é um facinho de achar. Ou é site felipefolgozzi.com. Tá bom? E eu mando com o maior prazer para qualquer estado, outros países também. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Você sabe o quanto foi especial. Porque a gente está começando e você veio de coração aberto. Amém. E, assim, você vai estar... Faz parte dessa história. Amém. Por estar aqui hoje. Glória a Deus. pela motivação de vocês também. Disposição. E, com certeza, né? Deus, ele... Um dos recículos que eu gosto muito é não despreze os pequenos começos, né? Não que é pequeno, porque aqui vocês já estão... Já começaram, já... Já estão voando, já, né? Já estão voando. Já estão voando, mas, assim, só Deus... Só onde que pode chegar. Então, amém. Glória a Deus. Que Deus multiplique... Amém. E abençoe cada vez mais. Amém. Obrigada. Amém. Obrigada. Então, é isso, gente. Finalizando o nosso primeiro episódio, o nosso primeiro podcast. Eu sou a Tati Arslan. Juliana Cury. Segue a gente em todas as plataformas. Ora por nós. Ajuda aí. Compartilha. Terminando aqui com o nosso querido Felipe Fogosi. Parabéns, meninas. Vamos que vamos.